O fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite, amado filho, amada filha, você que veio participar da live de hoje. Vai ser uma benção essa live de hoje, hein? Ah, Deus vai fazer muito, muitíssimo no seu coração, na sua mente, na sua alma. Olha, esteja atento, filho, filha, esteja aberto, aberta a tudo aquilo que Deus quer fazer, porque vai ser muito especial, viu? Vai ser muito especial. Deus vai trabalhar muito na sua mente, na sua história, no seu coração. Hoje é domingo, cor amarela. Hoje nós vamos rezar pela libertação do mal espiritual, físico, emocional. Vai ser uma noite de libertação, viu? Uma noite de oração muito forte, muito poderosa. Deus vai fazer muito, tenha certeza. Estou animadíssimo para essa nossa noite de oração. Tenho certeza que Deus vai falar com você e vai levantar o seu coração. Você que está meio desanimado, desanimado por alguma coisa que aconteceu. Talvez, né, algum sonho que você queria, alguma coisa que você queria para esse tempo não aconteceu, mas, ó, sem desanimar, Jesus continua no centro, Ele continua sendo o Senhor. Ele pode te curar, te libertar, te levantar, tá? Então não desanima, não deixa o desânimo tomar conta do seu coração. E eu quero que você digite agora aqui nos comentários do Instagram, do Facebook, do Twitter, Desculpa, do Instagram, do Facebook, do YouTube. De onde você está falando? Qual o seu nome e de onde você está falando, viu? Quero saber. Escreve aqui qual é o seu nome e de onde você está falando. E eu quero saber também como é que foi o seu sábado. Na dinâmica nossa quaresmal, na dinâmica da live, o padre, nos sábados, nós não vamos ter. Nos sábados, nós não vamos ter a live. Vai ser o dia da gente descansar, o dia da gente estar com a família. Sábado à noite é liturgicamente, teologicamente falando, domingo, a véspera do domingo. Já é domingo na liturgia, então é o domingo à noite que a gente tira para descansar, para rezar, para se refazer, né? Como é que foi o seu sábado? Quem aqui no grupo de WhatsApp recebeu as direções, os propósitos que o padre deu? Não dá para levantar a mão, porque vocês não estão diante de mim, mas escreve aí. Eu recebi. Eu vou abrir aqui os comentários rapidinho, para ver se eu vejo algumas respostas aqui. Olha, você recebeu os propósitos, o padre deu um propósito, porque eu confesso, sexta noite eu acabei esquecendo, deixei para o final e esqueci de falar o propósito, mas sábado cedo eu já pedi para o Fabrício Neto, muito querido, mandar, ele que está administrando os grupos de WhatsApp, já pedi para o Fabrício Neto mandar no grupo de WhatsApp os propósitos de ontem e de hoje. O propósito de hoje era rezar o Salmo 27, né? Com um familiar. E o propósito de ontem era doar uma roupa usada para alguém que precisa. Você fez? Coloca aí para mim que eu quero saber. Olha só, já estou vendo as mensagens aqui. A Isa Giovana do Piauí, Adriei de Viçosa, Minas Gerais, a Anunciada de Adrião, Aracaju Sergipe, a Jane Selma, a Raina de Manaus, a Amazônia, não, Amazonas, desculpa, a Sueli Rossi de Goiânia, a Eliana Melo, muita gente, está difícil até de ler. Graças a Deus, muitos filhos e filhas rezando aqui com a gente, já participando aqui com a gente. Estou muito feliz de contar com você, de contar com a sua sintonia, tá bom? Olha só, eu quero convidar você a colocar o seu pedido de oração. Amado filho, amada filha, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? Vai escrevendo seus pedidos de oração que o padre vai rezar por isso. Já, já nós vamos expor o Santíssimo, é muito sério, é que é uma rede de oração, gente. Quanto mais pessoas rezando juntos, mais Deus faz, mais, assim, o poder da intercessão é, de fato, contundente na presença de Deus, né? Estou muito feliz com a sua manifestação aí, você falando de onde você está falando, para o padre é bem legal saber, ter essa interação. E eu quero também dizer que nessa quaresma ainda tem muita gente nova chegando, então, por esses primeiros dez dias, eu peço a sua paciência, que o padre vai estar sempre repetindo algumas informações, porque tem muita gente nova chegando. Então, se você já sabe, peço perdão, né? Mas eu vou repetir algumas informações. Primeira informação, você que está no grupo de WhatsApp, fica atento. Somos mais de 22 mil pessoas nos grupos de WhatsApp, você acredita? Uma bênção. Mas fica atento que todo dia o padre manda alguma coisa. Todo dia, ou um áudio, ou uma oração. Hoje eu mandei uma oração para as pessoas fazerem e rezarem durante o dia. À noite eu mandei o link. Então, presta atenção. Talvez você tenha uns 50 grupos de WhatsApp, mas coloca o nosso aí no PIN, né? Para aparecer as informações lá em cima, para você viver bem esse tempo de dinâmica quaresmal. Você que ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp, veja bem. É só você ir lá no meu Instagram. Presta atenção. É simples. Você vai lá no meu Instagram, arroba padre Adriano Zandonato. Quando você abre o meu perfil, tem as minhas informações. Tem a minha foto com o padre Jonas, lá, o fundador da Canção Nova. Tem lá as minhas informações, sacerdote da igreja católica em português, depois escrito em inglês também. E embaixo vai estar escrito links. Você clica nesse link. Eu acho que é o segundo, já vai estar escrito assim, para entrar no grupo do WhatsApp. Clica nesse segundo link. Vai abrir uma página onde você vai poder... Vai estar escrito assim, quero entrar no grupo do padre Adriano. Você clica no botão azul. Então, você vai ser levado para dentro do WhatsApp. E aí, dentro do WhatsApp, você aceita de novo. Quero entrar no grupo do padre Adriano. E pronto, já está participando. Porque vai ser legal. Lá no grupo, o padre vai dar as informações de todo dia. E é muito legal. Eu vou mandar orações, você vai ouvir minha voz, receber minha bênção. É uma maneira da gente cultivar essa interação, né? E olha, eu repito. Dinâmica quaresmal não é para você só vir participar do dia que você gosta, do tema que te interessa. Não, é para fazer todos os dias. Para ter fruto diante de Deus. Para ter eficácia espiritual pela libertação e cura dos seus. Leva a sério. Se você não puder, em um dia, fazer no horário específico, você vem... Depois de poucos minutos que a live acaba, o vídeo fica salvo no meu canal. Você vem, ouve de novo, participa. Aliás, você que não participou, né? Participa, recebe a bênção, faz a oração. É muito importante, tá bom? E veja só. Eu estou usando na live... Todos os dias eu vou estar fazendo orações que estão nesse meu livro novo. Acabou de sair. Chamado Orações pela Libertação da Ansiedade. É um lançamento. Meu nono livro, Orações pela Libertação da Ansiedade. É um livro pequeno, mas muito profundo. Um livro de oração. Você ter do lado, é na cabeceira da sua cama. Tem orações pela Libertação da Ansiedade, mas não só por isso. Tem orações pela família, pela libertação do mal espiritual, pela libertação dos vícios. Todas as orações que nós estamos fazendo nessa dinâmica quaresmal estão aqui. Eu estou usando também, para meditar cada dia, o livro 40 Dias na Presença do Senhor, do Márcio Mendes, Itinerário Quaresmal. Tá muito bom. Nós todos da Canção Nova estamos fazendo. Hiperindico. Cada dia eu vou refletir o dia, a reflexão do dia aqui na nossa live. E também, hoje é uma noite de libertação. O padre já disse. Nós vamos rezar pela libertação do mal espiritual, físico e emocional. E eu sempre vou apresentar um produto meu. Como eu disse, o padre já gravou, já escreveu nove livros. Alguns foram traduzidos para o inglês também. Quero te apresentar esse, que é o meu primeiro livro, chamado Construindo a Felicidade. Construindo a Felicidade. Todos esses livros que eu apresentei, o meu novo, esse último, Construindo a Felicidade, que é muito interessante, reflexões muito bonitas. Também o livro do Márcio, você os adquire acessando loja.cancionova.com loja.cancionova.com E também, eu quero convidar você agora, amado filho, amada filha, o padre já vai expor o Santíssimo para fazer reflexão já na presença do Senhor. Mas eu quero convidar você no Instagram. Manda o aviãozinho para todos os seus contatos. Você no Facebook, compartilha essa live. Você no YouTube, copia o link da live. Manda para todos os seus contatos. Manda para os grupos de WhatsApp, para que mais pessoas venham participar. E olha, eu adianto para você que está acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, que no YouTube a gente tem condições melhores, viu gente? De luz, condições melhores de áudio. Então, se você quiser acompanhar no YouTube, com certeza vai ser bem interessante aí para você. Então, como eu disse, hoje é uma noite de libertação. Nós vamos rezar pela libertação. E nós já vamos expor o Santíssimo, o Senhor que é capaz de transformar todas as coisas. Rezemos a oração do Vim de Espírito Santo, preparando o nosso coração. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vai expor o Santíssimo Sacramento, nosso Rei, Mestre, Deus e Senhor. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ah, Jesus, que bênção poder estar na Sua presença, Senhor. Como é bom sentir o Teu amor, sentir o Senhor tocar em nós. Só de estarmos na Tua presença eucarística, Senhor, quantas bênçãos nós recebemos. Só de estarmos, Senhor, na Sua presença eucarística, quanta graça de libertação e de cura nós recebemos, Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor é santo. O Senhor, nessa noite, quer nos libertar, quer nos salvar, quer nos restaurar. Muito obrigado, Rei, Mestre, Deus. Senhor, eu te dou a liberdade nessa live de hoje, como em todos os dias. Faz o que o Senhor quiser. O Senhor conduz essa live do jeito que lhe a prové. O Senhor é o Rei dessa live. O Senhor vai conduzir. Tenha liberdade para me usar, Senhor. Do jeito que o Senhor quiser. Me coloca à sua disposição e peço que tudo que for meu, simplesmente humano, percepção humana, caia por terra. Somente o que vier de Ti prevaleça, Senhor. Coloca à Tua disposição. Vamos viver a reflexão de hoje do livro 40 dias na presença do Senhor, que está na página 54, A Luz da Alma. A citação é de Tiago, capítulo 5, versículo do 15 a 16. Já na presença de Jesus, nós vamos ouvir essa reflexão e deixar o Senhor nos tocar. Ei, deixe esse celular agora. Se liga a televisão. Foque-se em Jesus. Foque-se na palavra que será lida. Tiago 5, versículo 15 a 16. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros, para ser descurados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Ai, que leitura linda, filho amado, filha querida. Como isso nos traz paz, esperança, ânimo, coragem. Olha só. A oração da fé vai salvar o enfermo. O Senhor está falando da oração. Toda palavra transita ao redor da oração. E o Senhor o levantará. Se ele tiver cometido pecados, receberá o perdão. Depois, no final, orai uns pelos outros, para serem descurados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Veja bem. A palavra de Deus está dizendo que a oração fervorosa do justo tem grande poder. Então, Deus, filho, filha, ele pode mudar a sua realidade, hoje, através da sua, da minha, da nossa oração. Não há nada impossível para Deus. Não há nada que o Senhor não possa mudar. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele pode tudo. Ele pode curar você. Ele pode salvar a sua vida. Ele pode restaurar o seu coração. Sim. Ele pode, para o que é difícil para você, não é difícil para Deus. E a palavra está dizendo também de rezar pelos enfermos para que eles sejam curados. Gente, nós precisamos ter essa postura, sabe? Nós precisamos ter essa postura de rezar pelos doentes. Quando você vê alguém doente, a primeira coisa que você tem que fazer antes de ficar com dó e, às vezes, falar tanta bobeira que a gente fala para o doente, ah, fulano morreu disso, né? Tem gente que não tem discernimento. A gente tem que estender as mãos e rezar. Nem que seja uma ave maria, um pai nosso por esse doente. Impor as mãos e rezar. Porque, pela nossa oração, os enfermos podem ser curados. Pela nossa oração, os enfermos podem ser curados. Saiba disso. Deus pode curar os enfermos através da sua oração. Os doentes, você tem a coragem de impor a mão sobre o doente e rezar? Nem que seja discretamente pedindo a cura? Ore e peça a cura para os enfermos. Peça a cura para os doentes. Imponha as suas mãos, amado filho, amada filha, com autoridade, sabe? Com autoridade. Eu e eu e você, muitas vezes, perdemos tempo. A gente deveria falar menos, ficar com menos dó e rezar mais. Rezar pelos enfermos, rezar pelos doentes. E olha, a sua oração, quando ela é feita com fervor, ela tem grande poder. E também quando você vive a justiça, quando você é justo. Ou seja, quando você faz de tudo para agradar a Deus, quando você não vive em pecado mortal. Santo Tomás de Aquino ensinava que quando nós não estamos em pecado mortal, quando nós estamos em estado de graça, Deus fala diretamente ao nosso coração, sem nenhuma mediação. Deus ouve diretamente o que a gente está pedindo. Então, esteja em estado de graça e reze com autoridade. Você que está desanimado na oração, continue rezando, clamando a libertação desse filho das drogas. Continue rezando, clamando a libertação do seu marido do adultério. Continue rezando e clamando a libertação desse seu neto, a libertação dessa sua filha, vivendo uma vida errada, uma escolha errada. A sua oração tem grande poder, mas não é qualquer oração, é oração fervorosa. Nessa noite de libertação, filho ou filha, eu convido você a nós rezarmos com fervor diante de Deus. E eu digo, rezar com fervor não significa só gritar, não. Porque tem gente que acha que Deus é surdo, né? Não é só gritar, mas é rezar com o coração, se derramar diante de Deus. É verdadeiramente derramar tudo o que você é, crendo, acreditando que Deus pode, porque não há nada impossível para Jesus. Você com essa depressão, Jesus pode te libertar. Você com esse desespero por causa das contas, se sentindo só, o Senhor pode mudar a sua história hoje. Para Ele nada é difícil demais. Reze com fé, creia, Deus é fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos o nosso texto, comecemos com toda autoridade, com toda fervor do nosso coração. A palavra hoje fala de oração com fervor. Então, rezemos com fervor. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ofertemos agora, Pai nosso, as três Avemarias em honra à Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de gra... Pai nosso, desculpa, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Senhor, hoje nós rezamos pela libertação. Liberta-nos, Jesus, em teu nome, dos males espirituais, a ação direta do inimigo. Liberta-nos, Jesus, em teu nome, dos males físicos, as falsas enfermidades, as dores. Liberta-nos, Jesus, em teu nome, dos males emocionais, as doenças emocionais, as doenças da alma, Senhor. Teu nome é poderoso, Senhor, para nos curar e salvar. Nós confiamos em ti. Nós cremos em ti. Filho, filha, com seus olhos fixos agora em Jesus. Fixa os seus olhos em Jesus. Você pode parar qualquer coisa que você estiver fazendo. Qualquer coisa quer dizer qualquer coisa. Pare agora qualquer coisa que você estiver fazendo. Foque-se no Senhor. Foque-se no que Deus está fazendo na sua vida. Acalme o seu coração, talvez agitado, por tanta coisa que você está vivendo. Mesmo no domingo, você se preocupou com tanta coisa, tanta coisa acontecendo. Foque-se agora em Jesus. Foque-se agora no que o Senhor está fazendo. O Senhor é Deus. Ele é mais forte que aquilo que te causa medo. Ele é mais forte que aquilo que rouba a sua paz. Fixe seus olhos em Jesus agora, nesses segundos de silêncio. Fixe a sua alma nele. Iniciemos a nossa oração. O primeiro mistério gozoso nós contemplamos. Desculpa, glorioso, hoje é domingo. Nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Reze com fé, filho. Reze com fé, porque Deus está ouvindo a sua oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem libertando, Jesus, as nossas mentes de todo o mal. Vem libertando, Jesus, cada um de nós dá sugestões malignas. O Senhor me revela, trazia o meu coração. Muitas pessoas que estão recebendo sugestões da tentação. Não escute a voz do inimigo, não escute a voz do medo. O inimigo é o Senhor do medo. Muitas vezes ele nos tenta, querendo nos paralisar pelo medo. Escute a voz de Deus que te diz, vai dar certo, vai adiante. Eu estou contigo, não temas. Eu sou teu Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor está libertando agora pessoas que estão com pensamentos confusos e estranhos, que não estão se distraindo de Deus, uma agitação mental. O Espírito Santo está tocando a sua mente agora, filha, filho. Não ceda a tentação, não se distraia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem libertar, Senhor, os filhos e filhas que estão na ansiedade, na compulsão. Liberta, Jesus. Aqueles que estão decepcionados com padres, com líderes religiosos, liberta, Senhor, aqueles que estão confusos, aqueles que estão rezando por doentes, aqueles que estão doentes. Visita agora, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nesse segundo mistério, vamos agora para o segundo mistério glorioso, contemplamos a admirável ascensão de Jesus ao céu. A admirável ascensão do Senhor Jesus ao céu. Vem tocar, Senhor, cada um de nós, vem-nos libertar do desespero, do medo vão. A vossa está se desesperando muito com a situação dos seus netos. Nada escapa do olhar de Deus, filha. Confia mais em Deus. Para de se desesperar. Admirável ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A palavra que fica forte no meu coração, desde o início, é a palavra medo. Você tem, várias pessoas têm se deixado acorrentar pela amarra do medo, que gera ansiedade, ansiedade que gera medo, é um círculo vicioso. O Espírito Santo está tocando a mente de muitas pessoas aprisionadas pelo medo. Está dizendo, confia, eu sou Deus. Uma pessoa que, mesmo sendo domingo, você trabalhou muito hoje, está muito cansada. Uma dor na sua alma, porque você se sente só, fazendo tudo sozinha. O Senhor está tocando você agora, te renovando, enchendo você de esperança. Você não está só. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor está tocando uma mulher que você tem vivido muitos problemas no seu relacionamento. seu marido tem reclamado muitas coisas com relação a você, você até reconhece algumas coisas, parece que você perdeu o amor, até por você, pela vida. Você tem guardado muitas coisas no coração, entulhadas, mágoas, coisas que você precisa resolver, você precisa procurar as pessoas, pedir perdão, perdoar, talvez uma boa direção espiritual com um bom sacerdote, um bom líder religioso, talvez até uma terapia, filha. Não deixe tudo isso te amargar, Deus está te tocando hoje. Ele já está curando muita coisa dentro de você, mas tem coisa que requer também o seu esforço, a sua atitude. O Senhor está tocando muitas pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas, muitas cobranças, muito peso. O Senhor está visitando você agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reze com fé, com foco, não se distraia, deixe essas distrações, esse celular, olhe para Jesus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. O Senhor está tocando várias pessoas que foram em lugares envolvidos com o ocultismo. Você buscou Jesus onde Ele não estava, invocando certas forças. Isso abriu brechas na sua alma para a ação do mal. O Senhor está visitando você agora e dizendo, você precisa se arrepender, renunciar a isso e confessar. Eu quero até convidar agora todos vocês a fazerem uma breve oração de renúncia comigo. Domingo é o dia da libertação, é a noite da libertação, cabe bem essa oração de renúncia. Quero convidar você agora, onde você estiver, ergue a sua mão direita, e você vai repetir depois do Padre, com muita autoridade espiritual. Eu, digo o seu nome, Padre Adriano Zandoná, eu renuncio em nome de Jesus. Repita depois do Padre. Há todo envolvimento, direto ou indireto, que eu tive com as obras das trevas. Eu renuncio à invocação de forças ocultas. Eu renuncio a todos os trabalhos e passes. Eu renuncio a toda a contaminação espiritual. Eu renuncio a toda a brecha que eu abri para o mal em minha alma. Eu renuncio a toda a mentalidade misturada com falsas crenças e doutrinas. Eu renuncio a todo o mal de qualquer nome, espécie ou poder. Eu renuncio a toda a consagração que eu fiz ou que fizeram por mim, dando ao mal autoridade sobre a minha vida. Eu renuncio e quebro a tudo isso agora em nome de Jesus. E eu ordeno também em nome de Jesus que todo este mal deixe agora a mim e aos meus e que vá aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe. E eu proíbo esse mal de voltar em nome de Jesus. Jesus é o meu único Senhor. É o único Senhor da minha família. Jesus é o único Senhor da minha mente e de todos os meus bens. Vem, Espírito Santo, batiza e enche agora a mim e aos meus. vem nos libertar, Espírito Santo, de toda a influência diabólica, de toda a brecha ao mal. em nome de Jesus. Amém. Neste terceiro mistério glorioso, contemplamos diretamente a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, reza e reza com fé o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor está tocando uma pessoa que você teve uma briga muito séria, assim, com o seu vizinho. Está muito chateado. O Senhor está consolando você, dizendo, olha para mim, reze que eu vou colocar tudo no lugar. O Senhor também está tocando uma mulher. Você tem um problema muito sério de gota e também reumatismo. Uma senhora, muitas dores você estava sentindo, Jesus está te curando agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se tem alguém que o Senhor está colocando no seu coração, presente agora Jesus, depois, no intervalo desse mistério para o outro, você pode escrever o nome dessa pessoa no comentário, só o nome, para nós rezarmos. Quando nós estamos em oração, o Senhor mesmo vai trazendo pessoas que Ele está pedindo para nós rezarmos por essas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quero convidar você, escreva o nome da pessoa pela qual você quer rezar, escreva nos comentários. E também, quero convidar, pode, escreva sem se distrair, né? E depois, padre também, aliás, antes disso, Senhor, eu te apresento. todos esses nomes que estão sendo escritos nos comentários, todos esses impossíveis, Jesus, todas essas pessoas cujos nomes, essas situações estão sendo escritos nos comentários do Instagram, do Facebook, aqui do YouTube, liberta essas pessoas do mal, Jesus. Cura as mentes, os corações. Essa pessoa com a mente correndo, liberta agora, Senhor, centra a mente dela em Ti. Nós queremos viver uma vida cristã autêntica, Senhor. Liberta-nos de toda hipocrisia e teatro da fé e alcance essas pessoas pelas quais nós estamos rezando. E eu quero convidar você, amado filho, amada filha, mais uma vez, você no Instagram, manda o aviãozinho dessa live para todos os seus contatos, para mais pessoas virem rezar com a gente. Quanto mais gente rezando, mais impactante diante de Deus, mais poderosa também a nossa oração. Você no Facebook compartilha essa live, você no YouTube, copia o link dessa live, manda para os seus contatos, manda para os grupos de WhatsApp que você tem, para que mais pessoas recebam também essa oportunidade diante do Santíssimo, rezar pela libertação, serem libertas do mal. Quarto mistério glorioso, contemplamos a Assunção de Maria ao Céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, das nossas más tendências, dos nossos olhos sempre buscando o pecado, da nossa mente sempre aberta ao mal. Livra-nos, Senhor, não deixa nós nos afastarmos de Ti, em Teu nome, Jesus. Essa pessoa sendo tentada a recair no vício, no jogo, no adultério, visita e fortalece, Senhor, em Teu nome, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, esteja aberto, filho, filha, ao que o Senhor quer te falar nessa noite, ao que Ele quer fazer com você. Você tem estado muito apegado a coisas que não são essenciais, você está perdendo tempo, muito tempo, com procrastinação, com série, você precisa rezar mais, você precisa trabalhar mais pelos seus sonhos, por aquilo que é importante pela sua família. Você está com o foco muito confuso, Deus está corrigindo o seu foco nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Você que está acompanhando pelas redes sociais, se aconteceu algum probleminha, alguma travada no Facebook, no Instagram, corre para o canal no YouTube, lá você tem condições melhores de áudio, de luz também, de vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Senhor, eu te apresento todos que estão rezando conosco, Fernando Travassos, a Zeny Oliveira, te apresento a Joana Dark, te apresento a Cássia Eliane, a Rúbia Graziele, todos que estão conosco pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. visita, Senhor, o teu povo, liberta, Senhor, e cura o teu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto e último mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu. Reze com fé. Vamos rezar esse último mistério pela igreja, pelos sacerdotes, pelo clero, pelo Papa, pedindo a graça cada vez mais da conversão e da santificação do clero. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor está tocando uma pessoa, você tem estado muito nervosa, tudo está te irritando, calma, você tem que ser mais manso, o Senhor está te pedindo, imite o meu coração manso e humilde, não brigue por tudo, o Senhor não faz bem para você, nem para os seus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Rezemos agora essa salve, Rainha, consagrando nossa vida e nossa família à Nossa Senhora. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nós vamos rezar agora a oração a São Miguel Arcanjo, pequeno exorcismo, uma oração muito poderosa que nós devemos sempre fazer por nós e pelos nossos familiares. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós faremos agora a oração de hoje que foi mandada no grupo de WhatsApp, que está também no meu novo livro, como eu falei, Orações pela Libertação da Ansiedade, página 79, oração pela libertação do mal espiritual, físico e mental. Mas antes de nós fazermos essa oração, quero lembrar a todos do gesto concreto de caridade que nós estamos fazendo nessa quaresma. A proposta para todos nós nessa live é fazer um gesto concreto de caridade e o gesto que nós estamos fazendo que eu quero convidar você a se engajar é ajudar a construção do novo prédio do noviciado da Canção Nova do Discipulado. Está aí aparecendo na sua tela o QR Code, o Pix. Se você quiser e puder ajudar, nos ajude a construir as reformas, a reformar e a fazer tudo que precisa na casa do noviciado, onde são formados os novos padres. Às vezes a gente quer padre pronto, mas a gente tem que investir na formação dos padres, onde os missionários têm o seu período mais forte de formação para depois irem para as missões. O padre Jonas amava essa casa. Então você é convidado a se engajar nessa ação concreta também. E eu quero invocar já São Miguel, São Gabriel e São Rafael que estejam com você, que estejam na sua casa, que estejam lutando pelos seus. Oremos. Senhor Jesus, peço-te pela intercessão e auxílio dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o Senhor nos liberte do maligno e de sua ação em nossa mente, corpo, alma e emoções. Invocamos a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos que venham em nosso auxílio. Liberta-nos em teu nome, Jesus, de toda angústia, tristeza e obsessão. Livra-nos do ódio, da fornicação e da inveja. Pelo poder do teu preciosíssimo sangue, liberta-nos de todos os maus pensamentos, de toda confusão mental, pensamento depressivo e suicida e de todo distúrbio e desequilíbrio emocional. Liberta-nos de toda ação direta ou indireta dos espíritos malignos e expulse todo o mal de nossa casa, Senhor. Renunciamos todo o mal de qualquer nome, espécie e poder. Consagramos todo o nosso ser, bem como nossa família, ao Senhorio de Jesus e ao poder do Espírito Santo. Somos livres de todo o mal pelo poder do nome de Jesus. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem nesse momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Consagremos a nossa vida à Nossa Senhora. Ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova, Virgem Maria, da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia e para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, ter a mente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó Incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. que bom, que bênção estarmos na presença de Jesus. Amanhã, segunda-feira, cor azul, nós rezaremos pela restauração das famílias e o Padre vai mandar no grupo de WhatsApp a oração de amanhã, também mais perto da live, vamos mandar o link, tá? Convido você a trazer mais duas pessoas para rezarem conosco amanhã às nove da noite, tá? Isso é muito especial, amanhã vamos rezar pela restauração das famílias. Você que tem uma causa impossível na sua família, amanhã vai ser por essa intenção, tá? Como eu disse, vamos se engajar para participar de toda a live, toda a dinâmica quaresmal, não só do dia que mais nos interessar, né? E também, daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos, esse vídeo vai ficar salvo aqui no meu canal, você vai poder mandar também amanhã para os seus grupos de WhatsApp, para as pessoas rezarem juntos, tá? E eu vou falar o propósito antes da bênção, o propósito de hoje que nós vamos viver entre hoje à noite e amanhã, até amanhã à tarde. O propósito de hoje é o seguinte, ele vai acontecer mais amanhã, eu acho que hoje à noite é difícil, né? É você dar um alimento para uma pessoa pobre, talvez na rua você vai comprar uma refeição e dar, ou talvez você vai mandar um pix para uma pessoa que é mais pobre do que você, um parente, ou talvez você vai comprar uma cesta básica e doar, faça com o Espírito Santo colocar no seu coração, mas vamos ter esse gesto que é o propósito de hoje, dar comida, alimento para um pobre, tá? E amanhã às nove horas a gente se encontra aqui, tá bom? Amanhã, como eu disse, rezar pela restauração das famílias e se você não sabe, antes da bênção, o padre também vai partilhar, eu presido, eu presido a missa pelas famílias, pela TV Canção Nova, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, todas as segundas, às três e meia da tarde, depois do texto da misericórdia, todas as segundas de três e meia, cinco horas, e amanhã, três e meia, pela TV Canção Nova, vai ser o encerramento do cerco de Jericó, pelas famílias, o sétimo dia, a sétima semana, então acompanhe pela TV Canção Nova, amanhã, de três e meia, cinco da tarde, e à noite, vinte e uma horas, a gente está aqui para rezar juntos, mais uma vez eu digo, se você quiser e puder, nos ajude, a construir o novo prédio da Canção Nova, no Novoiciado, em Queluz, no Discipulado, está aí o Pix na sua tela, está aí o QR Code, a gente agradece, e somos gratos ao Senhor Jesus, por tudo que ele tem feito, eu quero perguntar para você, como esteve o sinal hoje? Eu sei que no Instagram, teve uma instabilidade, chegou a cair, depois voltou, peço desculpa, você que estava acompanhando pelo Instagram, você no Face, comenta aí como é que estava o sinal, você no YouTube, comenta aqui como é que estava o sinal, você conseguiu ver bem, nós, gente, é uma batalha fazer as coisas para Deus, eu digo, não é fácil, muitas coisas se interpõem entre nós e a vontade de Deus, para você fazer uma obra para Deus, é uma batalha, sabe, às vezes aparecem coisas difíceis, mas a gente está trabalhando para melhorar a internet aí, viu, e eu digo para você, se você está acompanhando no Instagram, no Facebook, corta, vai para o canal no YouTube, a tendência é o YouTube sempre estar melhor, tá bom? Então é isso, o padre vai dar a benção para vocês, se pelo YouTube foi tudo bom, travou, não travou, vai falando, tem uma coisa também, você tem que ver, porque tem gente que está falando que travou, e tem gente que está falando que o sinal está muito bom, talvez travou por causa da sua internet, também, tem que ver isso, se travou aqui, ou se travou por causa da internet sua, graças e louvores se dêem a todo momento, celebrar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós, os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, amém, e eu peço que o Senhor cele toda a libertação que Ele fez nessa noite em mim e em você, e paciência com os nossos problemas técnicos, a gente vai melhorando ao longo da live, é assim mesmo, mas o importante é que nós estamos na presença do Senhor, receba essa benção que sela tudo o que o Senhor realizou em ti nessa noite. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, muito obrigado, agradeço, Senhor, o teu amor para conosco, tua presença, tanta libertação o Senhor está fazendo ainda, em quem nos acompanha, Senhor. Te apresento, Senhor, a Carla Catiele, o Bruno Peixoto Gesteira, a Jussi Ferreira, a Janaílde Nunes Leal, a Graziella Rossi, todos que estão rezando conosco, a Irani Alves de Oliveira, o Ricardo Luiz, te apresento o Júlio César, Senhor, a Lenise Xavier, a Ana Letícia Ribeiro, Ana Luíza Goulart, Senhor, todos que estão conosco pelo Instagram, pelo Facebook, aqui pelo YouTube, te apresento, Senhor, a dor do teu povo, os nomes que foram escritos aqui, os impossíveis, liberta, cura, salva Jesus, o teu povo. e obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez, por tudo o que o Senhor fez, eu te agradeço, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém. Uma ótima noite para você, filho, filha. Uma ótima noite. Amanhã estaremos juntos novamente. Amém. Amém. Amém.